Música Será que a educação sobre a importância da floresta tropical poderá transformar a mentalidade daqueles que se dedicam à extração indiscriminada de árvores? Eu tenho certeza que sim. Afinal de contas, quando a gente aprende a amar o planeta, a gente também busca protegê-lo e fortalecê-lo. Você sabia que no ano de 2013, só no Brasil, foram desmatados 5.800 quilômetros quadrados de floresta? Só para você ter uma ideia, isso equivale a mais ou menos 23 campos de futebol todos os dias. Ainda bem que existem heróis que se dedicam a transmitir o conhecimento e a importância do seu ecossistema sem se importar o quão longe estejam seus estudantes. Do mais profundo da floresta brasileira, apresentamos aqui Inês. Ela sim, fez um pacto com o planeta. Música A questão da educação aqui no interior era bastante precária, como na maioria dos interiores do estado da Amazônia. A educação era oferecida até a quarta série, que hoje é o quinto ano, e algumas das comunidades siberinhas tinham uma escolinha que poderia oferecer esse ensino. As escolas públicas da Amazônia, elas estão de costas para a floresta. Elas dão, de maneira geral, o mesmo conteúdo que é dado no Rio Grande do Sul, ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, que é completamente dissociado da realidade da floresta, dos rios. Música Uma vida sem educação seria uma vida, uma vida que não é vida. Então, sem expectativa do futuro. Então, um dos grandes desafios que nós temos é fazer uma revolução na educação que é dada aos jovens que moram na floresta. Música Quem é que não quer educação para o seu filho? Quem é que vai querer que seu filho vá estudar num local mais distante, se ele pode estudar perto da sua mãe, do seu pai, da sua família? Música Então, esse é um desejo dos moradores da Unidade de Conservação que acabou mexendo com o desejo do professor Virgílio também de construir um local que pudesse oferecer muito mais do que um ensino formal. Música A Fundação Amazônia Sustentável construiu oito núcleos em diferentes regiões do estado do Amazonas. Música O plumeiro é como se fosse um laboratório para várias iniciativas relacionadas à educação, à saúde, à geração de renda, à cultura. Música O estado do Amazonas é enorme e para chegar a todos esses pontos é necessária uma infraestrutura grandiosíssima e que nós não teríamos condições de fazer como Coca-Cola para chegar em todos os lugares. A Coca-Cola, ela padrinhou o nosso núcleo, mas muito mais do que isso, ela padrinhou a comunidade também. Porque a Coca-Cola, ela investe não somente aqui na educação, mas ela também, ela está investindo muito na formação complementar. Música É muito importante ficar aqui na comunidade para ajudar no desenvolvimento dela, porque é muito mais legal, assim, chegar num lugar onde quem toma conta das coisas são as pessoas da própria comunidade e não as pessoas de fora. Música Eu gosto de vir para a escola porque o ensino daqui é diferente. É interessante que a gente tem aula por mediação tecnológica. São professores de Manaus que estão falando com a gente, todos os dias a gente interage com as nossas comunidades. Música A educação e a forma como a educação está chegando aqui, para mim, é espetacular. Os professores são daqui mesmo, não são pessoas que vêm de fora, buscando ensinar coisas de um contexto alheio. Música Elas podem viver felizes aqui. A natureza te dá tudo para sustentar a sua vida. A Fundação Amazônia Sustentável tem lutado para contribuir, não apenas para salvar o planeta, como também para melhorar de vida nos lugares onde vivem. Música Eu amo muito esse lugar e eu tenho vontade de sair, conhecer novos lugares, mas voltar para cá porque aqui sempre vai ser a minha casa. Poder ter minha família aqui, poder criar meu filho aqui, e que sabe onde ele poder estudar aqui no núcleo, é o que me fortalece, é o que me faz acreditar que eu fiz a escolha certa. Música Música